E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora que eu checo a nossa série de Nobunaga's Ambition E bem galera, como eu disse pra vocês no último episódio, eu joguei bastante aqui do jogo E cara, eu consegui melhorar bastante a nossa relação aqui com o nosso querido aliado aqui, né Esse carinha aqui muito louco e a gente ganhou um novo oficial, então agora a gente não tem só mais aquele lá, né Que era o líder, mas a gente também tem agora uma filha nossa que cresceu E aí eu tinha uma opção de tratar ela como uma dame, né, uma mulher da nobreza Que eu realmente não sei qual que é a funcionalidade, ou como oficial Como a gente tem pouco oficial, obviamente eu optei por oficial Então agora ela tá fazendo o serviço de diplomacia, você pode ver aqui, ó, coloquei ela aqui Han Matsura, ela tá fazendo o serviço aqui de diplomacia, ganhando 3 pontos de confiança E com 40 pontos de confiança eu já consigo mandar atacar eles E outro detalhe importante, a aliança do cara aqui com os outros clãs acabou Porque antes ele era aliado deles também Só que não é mais aliado, ele é só aliado meu agora Então quer dizer que ele é só meu aliado, só meu cara, só meu Então agora tem como a gente atacar os caras mais tranquilamente Então vamos lá, porque meio que o jogo impossibilita você chamar a ajuda de um aliado Contra um inimigo que é aliado dele também, saca? Então faz sentido, né? Não tem como eu desenvolver mais a cidade, porque lotou, já tá tudo no máximo ali Pra me desenvolver mais com certeza eu vou ter que fazer outras coisas Tipo, construir alguns edifícios, só que pra me construir edifícios eu preciso de 4 de labor, né? Coisa que eu não tenho Então, o que a gente precisa fazer é aumentar a nossa população Atacando e dominando as cidades Simples assim, né? Então vamos lá Bem, o que eu vou fazer aqui, meus queridos amigos? Vou pegar aqui na minha querida cidade Vou tirar aqui meus soldados Aí ó, puf, já tirei aqui meus soldados A mulherzinha tá comandando o exército aqui Coisa doida, né? Muito doida Mas enfim, vamos usar ela então, vamos embora Já botei ali meu exército pra ir Aí vocês vão vendo como é que funciona Já tem aqui o trajeto, vou botar ela pra vir pra cá Vou pegar aqui e também vou colocar um plano de ajuda Não, não, vou passar aqui um mês Vamos ver Não tenho com o que eu gastar o meu labor, por isso que eu não gastei Aí o meu exército tá lá, vai lá, vai indo lá Ó, eu já posso pedir reforços pros carinhas ali E é isso que eu vou fazer, obviamente Aí, beleza Eles me fizeram tipo um aviso falando Ó, se você seguir por esse caminho aqui Você vai tá Você tá criando encrenca aqui contra os caras Porque aqui é uma fronteira, né? Apesar de não aparecer, mas tá muito A gente tá chegando muito perto da cidade desses caras Então eles vão ficar intrigados Mas é isso que eu quero mesmo Então agora a gente vai pedir ajuda aí desses caras Pra ajudar a gente contra essa cidade aqui, certo? Que a cidade aqui é a mais potente delas também, né? Não tem como chamar contra essa aqui Porque, é, não tem um caminho seguro Então vamos dominar essa aqui mesmo Fazendo isso a gente perde um pouco de ponto de confiança Mas é o preço que se paga, meu amigo Então vamos lá Os caras tão aqui na nossa frente Só que eles não avançaram pra cima da gente Eu vou esperar os nossos aliados chegarem Pra gente ir pra cima também Porque senão eu vou perder muito soldado E, né, não compensa Eu tenho aqui somente 900 soldados E eles têm, na cidade eles têm mil soldados Então a gente tá na desvantagem numérica Porém, eles já tão mandando aqui 3 batalhões De 500, né? Com isso a gente consegue, né? Derrotar eles Bem, vamos lá É... A mulher aqui ainda continua fazendo o serviço dela Então deixa ela... Apesar dela tá comandando o exército aqui Ela também tá fazendo o serviço de... De... De diplomacia, né? Ela é 2 em 1, mano Tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo Não pense bobagem em relação a isso Ahn... Então vamos lá Vamos passar aqui de turno de novo Não tem muito o que fazer, né? E vamos esperar os reforços chegarem Aí, ó Os reforços já estão chegando Eu vou esperar eles irem na frente Eu quero fazer os meus aliados levarem o dano Sim, eu sou do mal mesmo Aí, ó Eu trago o meu cara por trás Porque aí Tem a fronte, né? Que no caso tá sendo ali, ó Só que mesmo assim Eu ainda tô perdendo soldado Bastante, diga-se de passagem Mas agora eu já não tô mais Então agora Vamos fazer o cerca aqui na cidade Vocês viram que a batalha foi muito rápida, né? Isso porque... Ahn... Porque... Porque foi uma batalha pequena De poucas pessoas E... Batalha pequena Eu acho que não compensa você entrar no modo de batalha Como eu nem eu disse a vocês no último episódio Tem como você entrar no modo de batalha E batalha pequena Não compensa você entrar nesse modo de batalha Tipo no Total War É mais simples o modo de batalha É muito simples Mas não compensa, cara Batalhas grandes, assim Que você pode fazer uma grande diferença Eu acho que compensa Mas enfim, vamos lá A gente vai continuar aqui no mesmo esquema Ahn... A gente tem que fazer o cerco Eu vou esperar esse cara aqui deles chegarem Eles não conseguem fazer o cerco? É, aparentemente não Ahn... O que a gente faz então, cara? A gente não tem um número de pessoas boa Pra fazer o cerco Então a gente vai atacar mesmo Na cara e na coragem Coisa que não é muito aconselhável Mas tudo bem A gente vai tentar fazer, né? A única coisa que a gente vai fazer Outra coisa também que eu tô fazendo, galera Eu tô meio que tentando Converter um outro oficial deles aqui Vocês podem ver Tá aumentando aqui O descontentamento Quando chegar a... Acho que é 100, né? Aí ele deixa de... De participar do clã dele E vem pro nosso, né? Então a gente tá tentando meio que fazer A cabeça dos outros oficiais Dos outros clãs Pra eles virem pra gente, né? Coisa aí muito de filha da pota Por favor, coleguinha Vocês poderiam me ajudar, né? Os caras me ajudam, mano Ah, maravilha A gente ganhou É, funcionou, galera Minha estratégia aí De forçar a barra Funcionou perfeitamente Então agora Yes! Conseguimos mais um castelo Pra gente Próximo objetivo Esse Takaju Castle aqui, né? E depois o último aqui, ó Rinoi Castle E aí a gente vai ter 4 cidades Olha, os caras fortificaram aqui, ó Quanto a esse ponto É porque eles fortificaram Mas eu não vou passar por ali, então Não, estou... Estou pouco me fodendo, mano A gente vai voltar pra casa Pra recuperar os meus soldados, né? Porque eu perdi bastante soldado E a gente também agora Vai ter uma segunda fonte de soldado Que é esse castelo aqui, né? Ele vai me proporcionar Soldadinhos também Olha pra você ver Mais uma pessoa Mais uma filha minha Só tem mulher, mano Só tem filha Não tem homem Ela chegou na idade E tá pronta pra servir ao clã Ela tem 12 anos E eu vou... Aqui, ó Tá aqui a opção Posso até mudar o nome Mas não Eu vou tratar ela como Oficial Ou madame, né? Made, sei lá Ou oficial mesmo Oficial porque eu tô precisando Aqui é o meu bom balanço Então agora a gente tem aqui 3 de laborer Com esses 3 de laborer, galera A gente já libera mais uma opção Que é melhorar estradas Pra melhorar estradas Você precisa de 3 de laborer, certo? Então por isso que libera aí essa opção E... Não sei se compensa pra gente agora Melhorar estradas, galera Traz vários benefícios Dentre eles O aumento populacional da cidade aumenta Eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas quando você clica aqui na cidade Você clica nessa opção aqui Você pode ver a população da cidade Várias estatísticas Popularidade e tal E aqui tá parecendo que a minha população Cresce só 7 ao ano Cada mês, na verdade Cada mês a minha população sobe só 7 É muito pouco esse crescimento Então pra eu aumentar esse crescimento Pra gerar mais labor Pra expandir a cidade e tal Ficar mais produtiva Me dar mais dinheiro também E mais soldado Eu posso fazer É melhorar as estradas Em volta da cidade Que assim melhora A minha infraestrutura Aí aumenta esse... Esse aumento De população, certo? E além disso também, galera Melhora a velocidade De transporte das unidades Isso também é um ponto Muito interessante Então, tipo assim A gente, por exemplo Que tem a nossa capital Numa ilha, cara Melhorar a velocidade E bem distante, né De tudo Melhorar a velocidade De movimento das nossas unidades É muito interessante E a infraestrutura No nosso império é horrível Você pode ver aqui Que a melhor estrada Que a gente tem É uma estrada nível 2, né E até no mar Tem como você melhorar Você vê que coisa É nível 2, cara Nível 2 é muito ruim Geralmente as melhores estradas São nível 5 Nível 5 aqui, ó Ela fica... Dá pra ver no mapa, na verdade As estradas nível 1 Elas são bem estreitinhas Tá vendo? As estradas mais evoluídas Tipo nível 5, por exemplo Elas são largas Elas são grandes Tipo aqui, ó Essa estrada aqui, ó Você pode perceber Que ela é bem mais larga Do que essa, tá ligado? Essa aqui com certeza Tem um nível bem maior Do que essa, tá ligado? E é interessante o jogo Porque você vê no próprio mapa, né As diferenças que faz Tipo, a cidade vai crescendo As casinhas aqui vão aumentando E tudo mais É bem interessante esse ponto do jogo É... Você vai vendo realmente no mapa As diferenças, né Das suas atitudes Então a gente vai ter que pegar aqui E mandar um oficial Pra esse castelo aqui Que esse castelo aqui Tá sem ninguém pra liderar Então a gente vai mandar alguém pra lá A gente vai mandar essa mulherzinha aqui É... Tá vaga Não tá fazendo porra nenhuma Hum... O que que eu fiz? Não, não Dá pra mandar essa aqui, tá Vou mandar essa aqui, então Essa aqui, na verdade Não tá fazendo nada, né A outra que tá Que ela tá comandando aqui O meu batalhão E também tá fazendo diplomacia Então vou mandar a outra pra cá E é interessante eu mandar Essas meninas minhas, né Que acabaram de virar oficiais É... Ter responsabilidade Tipo assim Botar elas pra trabalhar Mesmo, ralar Porque elas vão evoluindo Os oficiais meus que vão É... Os status deles vão aumentando De acordo com o tanto de ordem Que você dá pra eles, né Então isso é interessante Pra caramba É... Então eu vou gestir muito disso Já vou botar elas tudo aqui Pra governar Let us decide Tá Então agora a gente tem como decidir Quais caras a gente vai colocar Que a gente pode empregar Porque tipo assim Quando você captura um castelo Esse castelo tem oficiais lá dentro Então quando você captura Você também captura os oficiais Que estavam dentro deste castelo Sendo assim O que que acontece Quando você captura Existe a possibilidade De você ou executar Os... Os oficiais que estão lá dentro Os inimigos Ou tentar empregar eles Ou então você pode tentar Também É... Tipo você pode liberar eles Tipo assim Não emprega nem nada Nem mata Deixa eles livres Então no caso aqui Eu vou tentar empregar Ó, eles não querem Dá pra ouvir que não vai dar pra empregar Porque aqui nesse employee Tá um xizinho Tá vendo? Então quer dizer que eles não vão aceitar Pra você aumentar a chance de employee Você tem que ser um clã Muito... Muito... É... Influente Quanto maior seu clã Quanto mais influente Mais poderoso Maior a chance de um oficial Entrar no seu clã Mas aqui no caso Quando nós é uma bosta Ninguém vai querer entrar Então ok Ninguém quiser entrar O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou matar os dois É assim, sim Que legal Morre, diabo Então, beleza E quando você mata Uma coisa interessante também Quando você mata Esses oficiais aí Você consegue pegar um traits Que é como se fosse uma característica Uma personalidade deles Mano, essa voz dessa menina É muito irritante Pera aí Minha aliança tá acabando Aqui com o cara Ainda falta quatro meses Tá de boa Deixa eu ver aqui Outra coisa Pera aí Daqui Daqui dois meses Eu já consigo chamar de novo O reforço deles Pra me ajudar a dominar Essa cidade aqui Tem mil soldados Eu preciso, né Preciso de helps Então tá, galera Vamos lá Eu posso usar dois Depois eu restaurar O HP da base Mas eu não vou fazer isso agora Eu vou usar aqui Pra tentar melhorar O... A economia, né Da minha base Não dá pra fazer mais nada Agora tem como usar, galera Pra... Vocês lembram O que eu tinha falado pra vocês Quando você mata Você pega tipo A personalidade Do seu oficial O que que acontece Quando você pega Essa personalidade Pra você Você pode aplicar ela Em outro oficial seu Então, por exemplo Eu posso pegar aqui Faith Que nunca seria fé, né E aplicar ela Eu não sei qual que é o bônus dela Mas eu poderia aplicar Em qualquer um No caso Eu acho que a melhor opção Pra eu aplicar É no meu Daemon Daemon Que é o líder Da parada aqui, né Eu acho que quanto Mais poderoso For o nosso líder Melhor, né Então eu vou tentar Botar o máximo De traços possíveis No nosso líder Que no caso Vai ser melhor, né Ok, galera Voltamos aqui E bem Vamos lá, né A gente tava Deixa eu ver aqui Indo dominar Essa escadinha Esse querido Cidadezinho aqui, né É, meus amigos Eu pausei o vídeo E fui fazer várias Outras coisas Voltei Quase uma hora depois Agora tem que me Recolocar aqui Na situação, né Eu acho que é só Isso mesmo Agora a gente tem que Esperar a gente ter Relação com os caras Aqui pra gente pedir Ajuda de novo, né A gente vai fazendo Esse cara aqui De escadinha Literalmente A gente vai fazer Eles nos ajudarem Até a gente conseguir Os esquemas Opa, a gente já conseguiu Uma maravilha A gente já conseguiu Eu vou até pausar aqui já Hum, será que eu espero aqui Ou será que eu já peço Pra eles virem pra cá Não sei Opções Acho que eu vou esperar Porque eu vou esperar As minhas cidades recuperarem Um pouquinho ainda Do meu negócio Olha, eu ganhei o A minha personalidade Carismático Um próximo passo Para unificação O cara tem duas cidades Tá ligado E tá falando Pensando em unificação Eu quero tentar Sobreviver primeiro Pra depois pensar nisso Sinceramente Então vamos lá Bem O que a gente pode fazer aqui A gente pode até aumentar A quantidade de conscript E o que eu vou fazer Eu vou aumentar a quantidade De conscript aqui Pra gente conseguir Ter mais Soldado Outra coisa também Que eu tenho que ver Se eu tô conseguindo Vou deixar o cara descontente Que a gente tá fazendo Esse esquema aqui E sim Lá vai Vai demorar muito O problema é que demora demais Vai demorar 23 meses Tá falando Realmente não compensa Porque demora muito Mas como o meu cara Tá à toa Então eu vou deixar ele Fazendo isso aí O bom é que ele vai Desenvolvendo Ele vai desenvolvendo As skills deles De inteligência O que é interessante Outra coisa também Que eu não consegui fazer Foi assimilar A minha tribo Aqui Eu não consegui Merda Mas depois eu consigo Deixa eu ver aqui Acho que é só isso mesmo Vou esperar só mais um mês No próximo mês Eu já vou atacar eles Ok Vou pegar os meus soldados Vai dar pra me pegar dois Dois regimentos Vai dar pra me pegar aqui E lá na minha capital Acho que vai dar Mais um pouquinho De mil soldados Creio eu E eu espero que sim Na verdade Então vamos lá A gente vai pegar aqui O que tem nessa cidade Que vai dar 500 soldados Realmente bem pouquinho Né véi Mas Fazer o que? A gente tem que trabalhar Com o que a gente tem Né cara E aqui nessa cidade Eu ainda não vou liberar Por quê? Porque Não tem por que eu liberar Aqui na minha cidade Se tipo Eu ainda tenho como Ficar aqui mais um tempo Juntando exército Tá ligado? Então eu vou esperar E a gente tem como Pedir ajuda Então eu vou pedir ajuda Aqui Aos universitários Vem aqui Vem me ajudar Nessa cidade Essa cidade aqui Ela é bem mais fraca Certo? Que essa Porque essa aqui É tipo uma fortaleza Que é um castelo Literalmente Isso aqui é uma fortaleza O bom é que as duas cidades São muito próximas Uma da outra Isso aqui pra defender É legal Porque se uma cidade Tá sendo atacada Você consegue com a outra Meio que dar suporte Eles foram burros E não chamaram Esses soldados Aqui pra ajudar A defender ela Porque se eles Tivessem chamados A gente teria Passado aperto Com certeza Mas tudo bem A gente usa isso A nosso favor Com certeza Os caras estão vindo já Ok A gente já vai liberar Aqui os nossos soldados Vamos lá Não Primeiramente Eu vou ficar aqui Os caras estão indo ali Beleza Agora a gente vai Encurralar eles ali Eles tem aqui Mais ou menos 1500 soldados O que é uma quantidade Consideravelmente grande Só que aquele negócio Não adianta nada Eles terem caras Mas não terem Um general bom Também tem isso Isso influencia muito Galera Esse esquema de general Tá ligado Você tem que ter um general Decente no mínimo Pra fazer A batalha fluir Então vamos lá Vamos ver aqui Chega lá meus queridos Aí ó Já chegou meus caras Já tá dando aquele dano maroto Já era Morreu Daí agora é só Fazer o cerco maroto Aqui já era Aí ó A gente Aqui nesse caso A gente não precisou Nem de atacar A gente tem soldado O suficiente Pra fazer o cerco Como eu falei Pra vocês Essa fortaleza Deles aqui É bem mais fraca A cidade deles É bem mais fraca Ahn Ahn Timo Dois segundos, tá ligado? Você nem vê. Ó. O cara morreu, mano. Do Oda Clã, hein? Que é o clã do Nabunaga, né? É o clã poderoso, hein, mano? Uma coisa que eu não fiz ainda é pesquisar aqui na área pra ver se tem alguma mina ou coisa do tipo. Mas eu nem vou pesquisar agora também porque por enquanto eu tô mais focado em tentar ter soldado. Então... Tentar focar um pouco mais nisso. Depois eu preocupo com aquilo. Maravilha, galera. Pegamos mais um castelo. Hum... As able to reinforce us. Shoney, clã? Sonny. Que clã é esse? É esse daqui? Acho que sim, né? Sim, sim. Olha, maravilha. Mano, a gente tá conseguindo muito... É... Muita confiança deles, né, mano? Tô percebendo isso. A gente tá conseguindo muita confiança mesmo deles. Isso é muito bacana. Então no caso aqui a gente já conseguiu já dominar esse castelo. Falta só esse. Esse aqui tem pouquinho soldado. Eles têm bem pouco soldado mesmo. 500 só. Porém, eles têm bastante HP. Então esse castelo aqui é tão forte quanto esse aqui que a gente dominou. Mas a gente vai lá tentar, né? Na verdade não tem como chamar reforço. Eles mentiram pra mim. Mentiram pra mim descaradamente, cara. Ah, agora tem como. Vou chamar eles aqui então. Meus amigos, me ajudem a dominar essa cidadezinha aqui. Eu já vou direto já neles, porque... Daí a gente já não perde tempo, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. O problema é que eu tenho pouco soldado, né, velho? Tá meio foda. Beleza. Ah, vamos lá. Bem, agora a gente tem 4 de labor. Isso permite a gente construir Facility, que é construções, como eu tinha falado pra vocês. Só que, eita porra, eu não tenho oficiais aqui que possam executar a minha ação. Bem, eu vou tentar agora trazer pra cá um oficial. Que no caso vai ser essa mulherzinha aqui. O problema é que ela tá em... Ela tá aqui, né? Na guerra aqui, mano. Na guerra violenta ali. Então, eu acho melhor não fazer isso. Certo? Vou ficar de boa então, por enquanto. Em relaciona a isso. Eu sei que eu tenho essa mulherzinha aqui, ó. Não, peraí. Eu tenho essa mulher. Que se eu quisesse, eu poderia chamar aqui mais... Mais reforço. Coisa que eu vou tentar fazer. Ah, merda, velho. Eu tinha mais dois aqui, né? De labor. Poderia ter colocado pra fazer algo útil. É uma maravilha. Faltou cavalo, velho. A gente tá precisando de cavalo. Tô percebendo isso. Mas é que agora eu tô voltando com 700 soldados. O que já vai me ajudar bastante, né? Então, vamos lá. A gente vai botar aqui os nossos caras já pra ir lá pro castelo. Vocês percebem que sempre quando você manda atacar e os seus soldados começam a chegar perto dos inimigos, meio que eles entram em modo de combate, né? E eles ficam nessa posição assim. Quando eles estão nessa posição de seta, é porque eles estão em modo de movimento. Eles andam mais rápido. Porém, se eles forem pegos de surpresa desse jeito, o dano que eles vão levar é gigantesco. Mas, quando ele tá em modo de combate, a eficiência de combate dele é extremamente maior, né? Ele já tá atencioso ali. Ele não pode ser encurralado muito facilmente, né? Só que ele é muito lento, certo? Então, tem esses esquemas aí. É interessante saber, porque isso aí no futuro pode ser interessante pra gente bolar a estratégia, né? Tipo, encurralar os caras e tudo mais. Você encurrala os caras enquanto eles estão mudando assim, andando assim. Do nada, parece ser os caras lá todos preparados pra guerra e eles não. Isso pode ser muito útil. Muito, muito útil. Tá, aqui no caso a gente não tem overseer, então nem compensa eu tentar fazer os bagulhos ali. E nessa cidade aqui, velho, não tem como, né? Tá no talo ali os bagulhos. Move officers. O pior é que a mulher ali, mano, ela tá na base, velho. Não tem como eu mudar, tá ligado? Tem como eu mandar ela fazer os esquemas, mano? Ô caralho, mano. Tá, que pariu. E nem essa aqui também, porque ela tá desenvolvendo a necessidade. Então, por enquanto, vai ser isso mesmo. Só der conta de dominar as castas aqui nesse turno, mano. Vai ser maravilhoso pra mim. Ó, a mulher... A mulher morreu. Não morreu. Ela vazou. Tá, então como ela vazou... É, no próximo turno eu já consigo mandar ela ali já. Dar uma help ali, né? Ok, a gente vai conseguir dominar o castelo nesse mês, provavelmente. Tá, os caras tão falando, né? Pra mim construir um facility. Coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque a gente tem a quest. Vocês lembram que a gente tem a quest, né? Então a gente precisa de construir essa bodega. Bem, eu vou construir esse canal aqui. O que o canal faz, galera? E também tem isso aqui, né? Deixa eu ver aqui que se... Ó, aqui mostra suas estatísticas, ó. Esse aqui passa de 198 pra 330 e crafts de 450 pra 540. Interessante. Mas vamos ver as outras opções. Canais, por exemplo. Passa de 198... Ó, esse aqui pra mim é interessante. Por enquanto o Fishery consegue ser mais interessante. Mas o bom... A vantagem do canal aqui é que ele consegue depois, mais pra frente... Ele consegue... Ele tem a evolução dele, né? Que no caso, aumenta mais ainda. Então acaba que o canal compensa mais, né? Tem essa aqui que faz, é... Os distritos adjacentes mais de boa pra... Pra Croops, né? Deixa eu ver aqui, cara. Esse aqui me dá dinheiro, mas eu não quero. Esse aqui reduz a inovação, também não quero. Não, eu vou pegar esse aqui então, canal. Vou construir um canal aqui pra aumentar nossa produção agrícola. Certo? No mais, eu vou pegar... É, não tem como eu pegar aquele cara lá. Bem, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou tirar esse cara meu que tá aqui nessa basezinha aqui. E tá... Mas o pior é que eu preciso de um cara, mano. Vai faltar um officer, galera. Eu preciso de um officer. Eu preciso da porcaria de um officer. Tá ligado? É, vou assim mesmo por enquanto. Porque vai faltar um officer pra me governar essa cidade aqui, tá ligado? Isso vai ser bad. Eu acho que eu não vou dar conta de dominar esse castelo nesse turno. Caramba, esse castelo é muito resistente, mano. Talvez nem no próximo turno consiga. Deixe-nos começar a reunião. Aqui é o meu reporte. Então, aqui é o balance do mês passado. Aqui é o meu reporte. Ok, teve a colheita. Me deu dois mil e tanto. Ainda não ficou pronta a facílid que eu botei pra construir. Falta dois dias. Tá de zoeira, velho. Tá, eu vou colocar minha mulherzinha aqui pra... Dar uma explorada na região pra ver se ela consegue achar alguma mina, alguma coisa de útil. Né? E apesar de tudo, ela também tá comandando essas unidades aqui. Tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Os canais foram construídos. Caramba, velho. Demora três meses pra mim... Dominar a porcaria de uma castelo, velho. Caramba, mano. Isso é tenso. Tenso, moleque. Tá. Pelo menos agora eu já consigo aqui... Mandar... Aumentar a minha produção, né? De crops. Agricultura. A mulher aqui deu uma olhada, mas eu... Nem sei se ela achou. Nem precisa de saber, na verdade. Você não precisa necessariamente de saber se achou ou não. Você só precisa de... Ter, tipo... Se achou ou não, a conta vai cair de qualquer jeito. O dinheiro vai cair na sua conta, tá ligado? Então... O esquema é só você olhar. Você tem que olhar. Isso é importante. Cara, eu acho que eu vou ter que tirar esse... Meu... Vou ter que tirar esse meu general daqui, velho. Tô pensando, galera. Tô pensando pra ver se eu vou tirar ele ou vou deixar ele. Aqui, ó. Porque ele tá tentando deixar esse cara aqui descontente. Pra, tipo, mandar ele pra nosso clã. Mas eu vou tirar ele daqui por enquanto. Porque, mano... Eu preciso desse cara lá na nossa base, velho. Eu preciso dele aqui. Porque a gente tá precisando muito, muito, muito de desenvolver essa região aqui. Nossa. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui... A posição. O nosso rei, né? Ele vai vir pra essa base aqui. Não, não é esse. É esse. Não, na verdade eu vou mandar outra mulher. Então nem foi o cara, na verdade. Nosso rei vai ficar ali de boa. Então tá. Fique à vontade. Eu vou tentar aqui aumentar a nossa produção de croops aqui nessa cidade. O problema é que como eu não tenho ninguém, né? Não tenho nenhum overseer aqui. Nenhum officer pra cuidar da obra. Então a eficácia é muito baixa, velho. Às vezes nem compensa gastar dinheiro com isso. Mas eu vou fazer só pra ir ajudando, né? A gente vai pegar agora... Ah, finalmente! Maravilha, galera. Então conseguimos aí dominar todo o clã, né? Aquele clã que eu falei pra vocês. A gente dominou todo ele. E no final das contas a gente tá aqui agora com 3 mil soldados. O que já foi uma melhoria muito boa. Os caras dos nossos vizinhos poderosos aqui tem 6 mil e tanto, né? Então já... Isso já mostra o nosso poder. A gente consegue dominar esses caras aqui, ó. Tá ligado? Esses carinhas aqui talvez a gente consiga dominar eles, mano. Eles não são tão fortes. O problema é a gente saber se eles são aliados de alguém ou não, né? Mas enfim. Vou pegar esse carinha meu aqui. Pode voltar pra base. Acabou a guerra. Fim da guerra. Maravilha. Vamos lá, bem. Agora eu tenho 6 de labor. Bastante, né? E isso vai ser muito importante pra gente. Só puxar de labor aí. Cadê o meu cara? Que tava aqui. Cadê esse budê, gurus? Peraí. Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui. Sai! Ah, na verdade eu tenho que dar Relieve. Eu tenho que dar Confirm. É. Dirt. É isso. É por isso que não for ruim, cara. Pronto. Agora sim. E eu vou ter quanto tempo ainda, véi? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas quests. Eu tenho... Acho que 2 anos, né? Pra me mandar aqui tudo isso aqui, véi. Carai. Eu tenho que mandar meus corpos pra 450 e meus conscripts pra 350. O que é bastante coisa, né? É bastante coisa. Ok. Eu vou dar uma desenvolvida aqui nas minhas cidades. E eu vou precisar de um Officer pra cuidar desse castelo meu aqui que eu acabei de capturar, né? Que eu não tenho ainda, né, Officer pra isso. Eu só tenho 3 Officers, cara. É muito pouco, mano. Tá. Então agora eu vou ter que decidir o que eu vou fazer com os oficiais que eu dominei. E finalmente, vocês podem ver aqui nas opções de Employ, todos eles eu consigo, né? O problema é que tem uns caras aqui que são meio duvidosos. Por exemplo, isso aqui é a lealdade é baixa. O que que acontece quando a lealdade é muito baixa, galera? Esse cara, ele pode... Além de tentativas de assassinato, que é a parte mais crítica, assim. É como se fosse a pior das hipóteses. Ele pode meio que largar seu clã. Do mesmo jeito que eu tô fazendo com outro clã ali, persuadindo o outro oficial lá pra largar eles e vir pro meu clã. O cara que tem pouca lealdade pode fazer isso com o nosso clã também, entendeu? Então, é meio tenso. Mas, eu vou pegar todo mundo porque eu necessito. Mesmo que seja com o menor de baixo ou alta, eu preciso de todo mundo. É, ó. Todo mundo vai ser contratado. Tá contratado. Tá que nem Zorra Total aqui, mano. O praça é nossa. Seu contrato foi enviado. Você tá com nós. Tô aceitando todo mundo. A gente tá ganhando bem mais grana, né? 1.300 aqui, mais ou menos. E, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. A guerra foi um sucesso. Ó, a gente já saiu de um clã que só tinha uma cidade. Agora a gente tem quatro, cara. E a gente tem labor, pelo menos. Agora a gente tem labor o suficiente pra fazer obras decentes, né? Só que a gente ainda não tem labor o suficiente, por exemplo, pra construir uma cidade nova. Pra construir uma cidade nova, a gente precisa de no mínimo 12 de labor. O que é muita coisa. Mas a gente vai conseguir depois. A gente vai conseguir, cara. A gente vai conseguir. Mas, então é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar seu like. Adicionar os favoritos. Não esqueça muito de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook. O canal tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Existe nos comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou ir jogando um pouco aqui, né? Por fora. Porque a parte de evolução econômica e administrativa é um pouco monótona. É, monótona, né? Então, eu vou tentar botar ordem nessas cidades minhas. Vou ver se eu consigo completar aquela quest ali, né? Que é de mandar pra 450 os meus grupos na capital. E 350 os meus conscripts. E depois disso, a gente vai declarar guerra contra um próximo inimigo. Eu não sei se a gente declara guerra contra esse cara aqui. Porque ele tá bem fraco. Ele tem pouco soldado. Ou esse. Tanto que esse cara aqui tá com menos soldados do que esse. Mas esse cara aqui é mais forte do que esse, com certeza. E ele é nosso aliado também, né? Isso meio que influencia muito nas coisas. Mas, então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu. E até a próxima. Fui.